O programa que nunca esconde a verdade de você está aqui em Sobradinho. Policiais do Getop 33 prenderam um homem que estava andando armado. Ele disse que estava com guerra, mas com certeza já foi atrás do seu desafeto. Porque todas as munições já estavam deflagradas. Vem comigo porque eu vou contar essa história agora no DF Alerta, que já está no ar. Os policiais estavam fazendo um patrulhamento de rotina no primeiro dia do ano. Quando suspeitaram de um veículo, decidiram fazer abordagem. O que eles não imaginavam é que dentro do carro tinha uma arma. Pelo fato dos vidros estarem escuros, não dando para ver quem estaria ali dentro, nós acabamos realizando um procedimento de abordagem. Foi quando ele tentou sair até chegar ali na avenida central de Sobradinho 2, próximo ao Conjunto 17. A arma estava bem escondida. O dono acreditou que a polícia não ia encontrar. Só que a busca veicular foi minuciosa e ela foi localizada debaixo do banco traseiro. Alguém assumiu ser o proprietário desse revólver? No princípio da abordagem, não. Mas a partir do momento que a arma foi encontrada, o condutor do veículo, ele acabou dizendo que a arma era dele. O condutor é José Roberto de Almeida Silva Filho. Ele tem 19 anos. Disse que estava armado porque estava com guerra. Só que o que chama a atenção é que todas as munições já estavam deflagradas. Então, com certeza, ele tentou aí se vingar, possivelmente, desta tentativa que ele sofreu. Até porque ninguém anda com uma arma para se defender, sendo que as munições já estão deflagradas. Exatamente. Sem condições de se defender, né? Porque elas estão picotadas porque ele tentou e não logrou o êxito e, com certeza, não iria andar com a arma dessa forma. Ele foi vítima, há uns dois, três meses atrás, de uma tentativa de homicídio. Ele levou três disparos de arma de fogo nas nádegas, no braço e outro na perna. Está aí o trabalho dos policiais do Jetop 33 que conseguiram prender este rapaz que estava andando armado, segundo ele, para se defender. Só que ele vai ter que se explicar agora para o delegado. O revólver foi apreendido. Def, alerta, falou, tá falado. Def, alerta, oferecimento Terra Cap, seus investimentos em terreno seguro.